Olá, eu sou Ana Patrícia, eu sou coordenadora de imunização do município de Colinas. Eu estou passando aqui para avisar que amanhã, dia 4 de abril, inicie a campanha contra a influenza no Maranhão. E aqui em Colinas, nós também iremos iniciar esta campanha. Diferentemente dos outros anos, este ano nós iremos vacinar todos os grupos prioritários no início da campanha. Esses grupos prioritários são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, os idosos de 60 anos ou mais, os trabalhadores da saúde, os professores do ensino básico e do ensino superior, todas as pessoas que tenham deficiência permanente, as pessoas que têm doenças crônicas, os caminhoneiros, os policiais. Se você faz parte de algum grupo prioritário, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine-se. Assim, você está se protegendo e protegendo também a sua família. E lembrando que o nosso dia D de vacinação, com a vacinação na praça, como é de costume, será dia 29 de abril. Então, eu aguardo você para tomar a sua dose contra a influenza e se proteger contra a gripe. Então, você Obrigado.